Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, gente! Na casa da professora malvada, Scary Chit Misty, a véia! Mas que isso ainda tinha nessa hora, assim, gente? Às vezes a gente tá fazendo dose dupla de professora malvada porque a gente tá testando com a nova Tene bugs e as cenas que existiam com a antiga Tene. É isso mesmo, e aí fica muito topzera, porque tem cenas que ficam diferentes, tem bugs que acontecem de forma diferente. É muito, muito maneiro, vale muito, 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 muito a pena testar. Nova Tene aqui, coisa má fofinha desse mundo. E hoje, gente, a gente vai testar uma coisa muito louca aqui na casa da véia. Gente, tem um bug muito topzera aqui na casa da véia, aonde a véia é pra explodir, não explode, né? Por causa da nova Tene, e aonde a véia vira amiga da nova Tene. Como é que funciona, galera? Já tô mostrando aqui vários bugs pra vocês. Mas antes, galera, ó, vai ser na fase da lareira, beleza? Então já vai deixando de palavra secreta fogo, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem fogo vão ganhar um belo coração. Vai ter que deixar também o quê? O quê? O quê? Eu não ouvi! O likezão, meu povão. Comentou fogo, deixou o likezão. Então, bora pro game. Galera, já vou pedindo aí pra vocês... Olha a antiga Tene, né? Depois muda, é muito louco isso. Já vou pedindo aí pra vocês também se inscreverem no Instagram. E, é... Renatinha Games, mesmo nome aqui do canal, beleza? E, gente, o que a gente vai fazer aqui com a nova Tene? Um, a gente vai trollar a lareira da véia, mas a véia não vai explodir. E dois, a gente vai fazer um bug da amizade, elas vão virar amigas. Beleza? Bora lá! Bom, galera, eu tenho trazido muitos bugs que acontecem diferentes com a nova Tene. Então, a gente vai testar todos aqui no canal, num horário diferente do game da professora Movada, que é 3 da tarde, beleza? E aí, quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, vê também, por favor, né? Bom, galera, vamos lá. Pro primeiro bug, a gente vai precisar aqui da armadilha e da gasolina. Gente, se inscreve no canal, do lado do nome do canal. Ajuda muito. E quando você deixa o like, ajuda mais ainda. Não deixa o like ainda hoje? Deixa agora, porque ajuda a recomendar o canal. E quanto mais recomendar, mais eu consigo trazer games topzeras aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, vamos esperar a véia decidir pra onde ela vai? Porque a gente vai precisar fazer isso daqui com calma, tá? Primeiro bug que eu vou fazer é o bug dela explodir, mas continuar em pé. É muito louco esse bug. A gente conseguiu fazer já com a antiga Tene. Vamos tentar fazer... Hum, ela tá vindo pra cá. Vamos tentar fazer hoje com a nova Tene, beleza? Bora lá. Peguei a gasolina, que é o que a gente precisa pra fase. E vou pegar a água, que a gente precisa também pra fase, beleza? Só que vamos ver pra onde a véia vai. Porque eu acho que ela vai voltar pra cá, galera. Ela vai voltar e a gente precisa ter um tempo na sala. Então eu vou fingir que eu vou subir pra ver se ela sobe. Vamos ver se ela sobe por dentro. Porque a gente precisa que ela suba pra gente poder fazer as coisas com calma, galera. Ó, eu acho que ela vai subir. Vai subir lasqueira nenhuma. Essa véia tá discutando nossa vida, gente. Ela não tá subindo, não. Ah, meu Deus do céu. Ela foi ver TV, gente. Lasqueira. Eu tenho que levar ela lá pra cima, de alguma forma. Vem, véia. Por quê, Renatinha? Pra gente poder fazer com calma ali. Porque precisa posicionar certinho. Precisa posicionar muito... Ah, agora ela vem. Precisa posicionar muito certinho a armadilha, galera. Vem nada, gente. Que que tá... Qual é a dificuldade de ir, véia? Ah, meu Deus do céu. Vem pra cá. Vamos fazer um barulho pra ver se ela vem pra cá, gente. E lembrando, galera. Fica aí até o final. Porque depois tem mais um bug, tá? Esse é o primeiro. Mas depois tem outro, beleza? Acho que ela vai vir na cozinha pra subir. Acredito eu. Vamos ver se ela vai vir subir, galera. Ela tá indo lá pra fora, eu acho. Mas se ela for lá pra fora, já ajuda. Não, ela tá subindo, eu acho. Tá, tá subindo. Então vamos lá. Beleza, ela vai subir, galera. Então vamos aproveitar. Galera, olha só. Primeiramente, essa armadilha aqui. Bem aqui, ó. Beleza? Eu acho que eu posicionei certo. Ai, meu Deus, acho que não. Vamos ver. É aqui. Agora sim, galera. A armadilha é bem aqui. Vamos tacar a água que ela tá vindo. Vamos tacar a gasolina. E vamos sair. Gente, ela vai explodir, mas não vai explodir. Vocês vão ver o que vai acontecer. Que bug louco. Olha lá. É um bug muito louco. E vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo, né? Com a nova Tanny. Vamos ver, ó. Ela tá chegando. Ó. Ih, galera. Vamos ter que tentar de novo. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Replay. Galera, vamos tentar de novo. Eu vou até colocar mais armadilha pra ver se vai dar certo. Beleza? Bora lá. Gente, não é possível. Tem que dar certo essa lasqueira. Eu vou colocar uma na cadeira. Bora lá. Galera, eu não sei por que que não deu certo. Eu não sei se foi a posição da armadilha. Se a armadilha tinha que estar na cadeira. Ou se ela não podia sair da cozinha. Se tem algum lugar certo que ela tem que estar saindo. Mas, galera, vamos lá. Eu vou tentar ver. Vem, lasqueira. Eu vou tentar ver se a gente pega outra armadilha na cozinha. Pra ver se a gente consegue colocar duas armadilhas. Beleza? Vamos aproveitar. Que ela tá lá, tirando o soninho dela. E se não der certo, galera. A gente vai tentar um outro bug aqui. Que é o bug da amizade. E aí eu acho que vai dar certo. Beleza? Vamos ver. Ela tá vindo já. Ela é muito rápida essa velha, gente. Beleza. Vamos pegar aqui a armadilha. Vamos pegar aqui a água. E vamos sair correndo antes que ela veja a gente. Beleza, gente. Eu vou esperar. Porque eu não quero que ela esteja na cozinha. Então vamos ver se ela vier descendo de algum lugar. Eu vou lá pra fora. Já sei. Já sei. Eu vou tocar a campainha pra gente conseguir fazer tudo com calma. Beleza? Ó. Eu vou tocar a campainha aqui, galera. Pra ela vir aqui pra fora. E aí quando ela estiver vindo pra fora. A gente finaliza tudo lá. Beleza? Eu vou tentar deixar várias armadilhas. E vamos ver se vai dar certo. Ó. Ela tá indo ainda. Eu vou pela cozinha que aí a gente ganha tempo. Gente, eu espero que dê certo dessa vez. Ela tá saindo, galera. Olha lá. Beleza. Eu vou colocar uma aqui. Vou colocar uma aqui. Eita. Só dá pra por uma, galera. Bom. Vou deixar aí, galera. Vamos. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Gente, deu algum bug aqui que eu saia andando correndo. Vamos lá. Eu espero que dê certo, galera. Vamos ver se agora vai dar certo. Espero que dê certo, hein. Ó. Beleza, galera. Vamos torcer pra dar certo. Se não der certo esse bug, galera. A gente vai pegar e vai fazer o outro bug da amizade. Beleza? Antigamente, com a Antiga Tênia, dava certo esse bug. Ela explodia, galera. Mas não explodia. Era muito, muito louco. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu espero que dê certo, hein, galera. Ah lá. Ela tá vindo, hein. Tá vindo, vindo, né, véia? Você vai explodir de verdade? Ó, 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 ó. Ah lá, galera. Ela explode e fica em pé. É muito, muito louco. Vocês viram onde eu coloquei a armadilha, onde eu fiz tudo. E mesmo assim a gente ganha. Agora vamos fazer mais um bug, galera. Bora lá. Gente, como vocês viram, ela explode, mas ela não cai como aconteceu da primeira vez. Né? Que é o certo. Ela fica em pé, em pezinha. Bora lá. Agora a gente vai tentar fazer o bug da amizade. A gente vai aparecer naquela portinha ali atrás da véia. Bora lá. Bora lá, galera. Vamos tentar fazer o bug da amizade. E como é que vai funcionar? Primeiro, a gente tem que fazer a fase toda completa, tá? Não precisa de armadilha dessa vez. A gente vai pegar aqui apenas a gasolina e a água, beleza? Enquanto a véia tá indo pra lá. Gente, desculpem. Ainda tô meio gripada. Tô fungando aqui. Mas eu tô bem. Não fiquem preocupados comigo, beleza? Tá tudo bem. Eu só tô gripada mesmo. Beleza. Vamos lá. Ah, meu Deus. A véia vai me ver. A véia vai me ver, gente. Ah, já me viu. Pega a água. Sai correndo. Beleza, beleza, beleza. Tá. Agora, galera. Eu vou esperar ela sair da cozinha. Eu acho que eu vou chamar... Eu acho que eu vou chamar ela de novo, hein. Vamos ver onde ela vai. Peraí. Vamos ver pra onde ela tá indo. Pra gente ver o que a gente vai fazer. Vamos ver, véia. Eu acho que eu vou tocar a campainha, gente. Mais fácil. A gente faz as coisas com mais calma. E se posiciona com mais calma, beleza? Ó, vou tocar a campainha pra ela vir pra cá. Vamos fazer a troll. E se posicionar. Ó. Vamos esperar ela sair dali. Pra gente poder fazer a troll e se posicionar. Beleza, galera? Bora lá. Vamos. Gente, o primeiro bug já é topzera, né? Ela explode, mas não explode. É muito louco. E agora a gente vai pro segundo bug. Que é um bug da amizade. Que a gente aparece ali na porta. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, galera? Espero que a gente consiga. Ó, a véia tá indo lá pra fora. Ai, véia. Acho que foi, hein. Foi, beleza. E aí a gente vai fazer a fase normalzão, galera. Água. Gasolina. Só que a gente vai vir pra cá, ó. E vai ficar aqui nessa portinha, beleza? E aí quando ela estiver quase chegando lá, a gente vai puxar pra frente. Pra gente poder aparecer, beleza, galera? Vamos ver o que que vai acontecer. Olha lá. Ela tá chegando. Ela tá passando, ó. Ela não tá vendo a gente. Tá vendo, galera? Quando ela estiver quase na cadeira, a gente vai puxar pra frente. Ai, não deu, gente. Não deu, não deu, não deu. Tem que esperar um pouco mais, galera. Tem que esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais. Ela tá ali. Vamos esperar um pouco mais. Vamos abrir daqui. Cadê ela? Beleza. Agora. Ó, puxei pra frente. Gente! Que isso? Explodiu. Ela sumiu. E o que que aconteceu? Galera, vocês viram que bug mais louco? Galera, um bug muito, muito louco. Eu achei que a gente ia virar amiga dela, mas diferente é isso que eu falo. Tem bugs que acontecem diferentes com a nova Tanny. Porque com a antiga Tanny, a gente aparecia na porta e virava amiga. Com a nova Tanny, não aconteceu isso, galera. Deu um bug muito louco que a professora malvada sumiu. Virou um fantasma. Galera, muito topzera. Deixa aí muito like, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game.